Meus amores, já tô de alta. Tomei banho, dei uma que tô bem pra ir embora. Ah, não vou ficar do hospital, não, meus amores. Sinto muito. A bolsa, o travesseiro. Minhas colegas tá deitadas aqui, não vou gravar elas, porque... Elas não gostam de gravar. Meus amores, o menino pediu lá. A ambulância. E eu vou sentar aqui, meus amores, pra esperar. Tem que ter um cuidado, meus amores do céu. Olha, a gente vê a estrela de dia, cara do céu. Mas dói. De um jeito... Olha, não tem palavra pra dizer pra vocês o tamanho da dor. Ai, ai, ai. Senhor do céu. Tem que encostar aqui. Ai, meu Deus. Ui, vou filmar pra vocês verem o quanto sofre. Ai, vou até desligar. A dor que eu senti na cesárea, tá doendo duas vezes. Porque dói o... Onde cortou o colher também, né? Meu amor do céu. Só Jesus na causa. Aí tem que orar muito. Porque... Falar pra vocês, né? Preparado já pra ir, meus amores. Tô dando um chazinho aqui. Tô preparado pra ir embora pra casa já. Ai, meus amores. Graças a Deus. A gente tem que agradecer. Por tudo. Muitas vezes nós agradecemos pelas bênçãos que nós recebemos de Deus. E quando nós passamos a luta, nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer também. E os dias melhores virão. Se Deus quiser. Né? Deus nos abençoa. Deus abençoou todas as meninas do hospital. Né? Foi bom. Ligaram de mim com amor. E já tô indo, meus amores. Se a ambulância chegar, já tô indo. Primeiro toma no chazinho aqui. A colega minha que operou do mesmo dia que eu. Quase assim. Ela operou primeiro. Ela já foi. E eu vou daqui a pouco. O chazinho tá bom. Já mais leão. Fui no banheiro, meus amores. Consegui ir no banheiro. Consegui comer. Por isso que eu tô indo embora. Andar um pouquinho. E aí? Tô preparando pra ir pra casa. Aquela ali tá preparando o café. Oi, tudo bem? Uma curtida pras meninas trabalhadoras aí, gente. Esforçada. E eu tô indo pra casa, gente. Esperando a ambulância chegar. Não chegou ainda. Deu até pra tomar o café da tarde ainda. Fizemos uma oração. Eu e as minhas amigas que arrumei aqui. A gente orou, agradeceu a Deus. Porque sem Deus não são nada, né, meus amores? Sem a presença de Deus, a misericórdia dele. Mas não chega a lugar nenhum. Pessoal, eu tô saindo do hospital. Vem, rapazinha. Tá com a barriga murcha, hein, mãe? Como é que você vai entrar? Consegue? Dá o cabeceiro aí. Isso, mas graças a Deus, tudo melhor. Tá derramando água. Será? De onde é, Alain? Com o ar-condicionado. Ah. Nossa, que roxo que tá seu braço, mãe. Tá. Você não tá com a meia, não? Não, eu vei lá no dia. Não é pra usar depois, não? Posso usar lá em casa. Tá doendo, não? Tá. Por isso que eu tô assim. Desce o bicho. Fez o povo da alta pra ela. Falou que tava ótimo. Tá aqui, gente. Um dia depois da cirurgia, tá voltando pra casa. Tá pregando e orando. Um dia depois, gente. Meu primo tá ali, que ele foi buscar ela. Ele tá mal também de dengue, gente. Mariluz, todo mundo tá com dengue. E a minha mãe tá aqui, gente. Eu nem acreditei na hora que ela falou que tava de alta. Eu falei, oxe. É doido. Eu levei a manhã ontem. Aí, estamos chegando em Mariluz já. Eu não gravei quase nada, gente. Eu tô tensa. Muita coisa pra pensar, cachorro pra amarrar, chegar lá. A mãe vai cuidar, toda machucada. E o médico nem passou antibiótico, gente. Eu não sei o que que eu faço. Não, ele passou... Ele passou ibuprofene de pirona. Mas e o amoxiline? Mais tarde. Ó, gente. Olha que gato, né, calinhoso. Olha aqui. Olha aqui. Fazendo carinho na perna da mãe. A mãe tá aqui, gente, ó. Deu um jeito do médico dar alta pra ela. Não, gente. Era dia mesmo, né, filha? Você ia dar mais tarde. 24 horas. Nem 24 horas não deu. Isso aqui. Você gosta da minha mãe? Hein? Você gosta da sua mãe, viu? Aí, ó. Não gosta da minha mãe. Não sou a mãe não, Niki. Vou falar a verdade pra você. Ó, gente. Não fala isso pra mim, não, hein? A mãe fica brava quando eu falo isso. Porque ele acha que é a mãe dele. Porque ele foi pego muito pequenininho. Era menor que aqueles gatinhos que estão ali na frente. Você viu? Tem uns gatinhos ali na frente. Mas o Niki era menor ainda. Tá doendo, mãe? Quer de pirona? Se você quiser de pirona, eu vou lá buscar. Vai passar, mãe. Daqui a pouco eu tô. Ela não gosta de pirona, gente. Mas eu tô meio buprofeno. Mãe. Sozinha veio melhor. Meu Deus do céu. E você preferiu vir embora. Mas lá também sobe, gente. Pelo menos aqui eu tô junto com você, que está chovendo. Meu amor, sabe o que eu falei com a gente? Compra frata. Só não vou cagar na calça. Mas xixi... Não tô aguentando, não. Meu Deus do céu. Mas dói, gente. Meu Deus do céu. Ai, deu pra notar, né? Já entendi. Gente, tô aqui fazendo uma sopa. Mas tá difícil, gente. Porque a minha mãe não para quieta. Diz ela que tem que fazer xixi toda hora. Eu vi uma água fria. Toda hora vai xixi, gente. Toda hora xixi. Comprar fralda. Todo mundo tem que falar no canal. Isso é melhor... Gente, o que vocês acham? Comprar fralda. Eu acho que eu vou comprar. E fala pra ela comprar um ar-condicionado. Fiado. Tá ardendo? Tá muito quente. Tá muito quente, gente. Tá ardendo. Um ar-condicionado aqui, hein, Fi. Vendo eu não quero chorar. Não vai durer. Tá difícil, gente. Tá difícil. Toma um de pirona, amor. Pera aí que eu te ajudo. Estou aqui fazendo uma canjiquinha. Inclusive, vou desligar. Já. Canjiquinha pra minha mãe. Tem batata, cenoura, carne de frango e canjiquinha, né? E assim, tá esperando, né? Acho que é pra ela, né, filha? Minha mãe tá ali assistindo o vídeo. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu molhei uma toalha e coloquei ali. Mas tá repressando, eu tô achando. Não, tô mostrando. E eu coloquei uma toalha molhada ali, gente, pra ver se repressa pro quarto, pra não se dar dor de cabeça. Bom dia, gente. Gente, eu fui lá na farmácia eu comprar esparadato, gás, essas coisas aqui pra fazer curativo. Comprei esse iodo aqui pra passar, R$15,90. Comprei essa fita aqui, gente. R$12,60 pra fazer o curativo, né? E eu não fui buscar os remédios ainda. A bis tá lá fora, eu vou buscar depois. Isso aqui deu R$53,00. Só isso aqui, gente, de fazer curativo. Aí eu fui na outra farmácia e a mulher, que já fez cirurgia, ela falou assim que esse remédio aqui, que ele é ótimo, né? Eu ia comprar laxante, mas ela falou que laxante dá cólica, dá dor. Aí eu falei assim, ah, então... Aí ela recomendou esse daqui. R$37,00 esse remédio. Aí minha mãe já gostou do remédio, já tomou, ó. Tomou uma tampinha cheia. Esse aqui é mais natural, gente. Aí ela falou que tomou desse. Ó, fibras alimentares que auxiliam no funcionamento do intestino. Viu? Se você fez cirurgia, ó, é de ameixa. Sabor de ameixa. Pra soltar o intestino. Pra soltar o intestino. E aí ela pediu pra tomar esse daqui também pra gases, gente. De 8 em 8 horas. Pra aliviar, sabe? Porque ela falou que se ela tá com gases, né? Tem que tomar remédio pra gases também. Então ela vai tomar esses dois. Esses dois remédios aqui, se eu não me engano, deu R$55,00. É, R$55,00. R$55,00. Aí eu comprei chá de erva doce, gente. Ela falou pra tomar chá de erva doce também. Porque minha mãe sofreu essa noite, hein, gente. Tava muito vulgazes, mãe? No meio da noite. Comecei a andar do lado do outro. Muito gás. Sofrendo, né? Uma erupção, ó. A gente tá sentada na cadeira. Gente, eu fico impressionada que ela não para. Fica andando. Tava vulgazes, mãe. Tem uma vassoura ali que eu peguei pra brigar com o valente pra entrar. E eu deixei a vassoura ali. Deixa ali, mãe. Mexe, não. Aí, gente, comprei esse daqui também que é bom, né? Que é bom pra soltar o intestino também. Um dia, eu tenho o intestino já meio solto, né? Por tolerância à lactose. Aí um dia minha amiga comprou desse aqui, né? Pra mim. Minha amiga Leila. Comprou um monte desse aqui. Aí eu bebi tudo, mãe. Meu Deus do céu. Quase morri de dor de barriga. Nossa Senhora. Fiquei, tipo, defecando água. Porque esse aqui solta. Pra mim, funciona, né? Não sei pra todo mundo, né? Aí eu comprei umas bananas. Comprei laranja. Comprei duas bandejas de iogurte frimesa. Porque não tinha da Batavo. Aí eu comprei frimesa, né? Mas só de ser iogurte já tá bom, né? E comprei esse daqui, corte americano, gente. Pra fazer sopa. Vou colocar na geladeira. Porque tem sopa ainda de ontem. Eu acho que eu vou colocar pra fazer amanhã. Aí eu comprei esse aqui pra fazer sopa. Então foi isso, gente. Poucas coisas que eu comprei, mas foram lá e da cara. Tô editando o vídeo aqui. Nossa, tão cansada. Já fui lá embaixo, já voltei. E a minha mãe já tá conseguindo, tipo, andar sozinha. Conseguiu ir no banheiro, mãe? Conseguiu, graças a Deus. Eu vou deitar aqui. Peraí que eu te ajudo. Ó, gente. Já fiz o curativo. Já nós duas, né? Mãe também fez. Você acha que tá bem feito, mãe? Parece que tá meio larguinha aqui. É pra entrar um ar. Aí, gente. Nós fizemos o curativo. Tá doendo? Tá não. Só um pouco de gás. Mas eu fui no banheiro, graças a Deus. Consegui no banheiro. Consegui. Hoje deu certo. O rapaz tá tampado. Bebe outro iogurte. Vamos tomar. O iogurte que tá aberto já. Vou tomar um café da manhã. A gente vai lá embaixo comprar as coisas. De novo. Vai comprar leite. Eu vou tomar café da manhã. É de quente. Se nós tá fora da noite acordado, né, gente? Achei que era tarde. E a minha moto já tá lá fora, gente. Eu vou lá embaixo. Então, o curativo, gente. A gente colocou do lado a fita. As fitas. E deixamos o meiozinho pra respirar, né? Tentamos, né, mãe? E a boa barriga da mãe tá meio murchinha, né? É. Meus amores, já tô melhor. Tô melhorando, graças a Deus. No começo foi difícil, porque... Não tava conseguindo fazer cocô. Ir no banheiro, defecar. Fazer xixi tava dando tudo certo. Mas, parece que tinha... Tava parada as coisas. E eu tava insistindo, meus amores. Uma dor na barriga. Aí eu andava, andava devagarzinho. Aí eu tomei remédio. Remédio natural. Levantei. Tô aqui, meus amores. Graças a Deus. Eu tô agradecendo ao Senhor Jesus. Nunca vi uma cirurgia acontecer tão rápido. De eu voltar tão rápido pra casa. Eu fui pra lá. Dia 15. É um milagre de Deus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Já tô agradecendo. Tô me recuperando. Né? Eu tava com o mioma e foi retirado. Gente, tô aqui toda suada. Olha esse calor. Acabei de chegar lá de baixo. Fui lá buscar os remédios. Fui lá no posto. E comprar leite, né? Minha mãe falou assim. Falei, ah mãe, tem que comer coisa saudável, né? Fruta e tal. Comprei banana e laranja pra ela hoje ser. Aí ela pegou e falou. Não, eu quero comer coisas que eu gosto. Não quero comer só fruta. Então você vai lá comprar presunto e buçarela que eu quero comer coisas que eu gosto. Tô com vontade de comer tapioca. Aí eu fui lá comprar, né? E leite. Ela quer leite também. Leite é muito bom, né? Aí eu fui lá comprar. E fui buscar o remédio também. E vou gravar aqui pra vocês. Aqui no mercado, aproveitei, né? Comprei uma calabresa pra mim. Ah, gente, tô desejando um pão com ovo e calabresa. Tô desejando falar pra vocês. Salivando por isso. Aí eu fui comprar uma calabresa. Foi R$5,26. É bem baratinho. Aí, gente, comprei múscuos moídos. Não. Esse aqui é outra carne moída lá. Sem nenhuma gordura que o menino fez pra mim. Olha isso, gente. Que carne linda. Vou separar, né? Em saquinhos. Pra gente fazer, né? Bom pra comer com pão. Enfim, pra comer com tudo, né, gente? Deu R$31,60. E a calabresa, R$5,26. Aí, gente, passei na padaria. Comprei o presunto, né? R$5,67. Presunto. Barato, né? Presunto. Devia ter pegado mais. E comprei mussarela, gente. Que, no caso, são 160 gramas. Que deu R$8,00. De mussarela. Mas eu vou voltar lá no mercado pra comprar mais outro dia, né? Eu não gosto de comprar muito porque eu acho que estraga, gente. Fica ruim. Eu não sei o que que eles fazem que não fica ruim o presunto e a mussarela deles e a mortadela. Mas tudo que eu compro em grande quantidade, mortadela, presunto, mussarela, e deixo na geladeira, eu sinto que o gosto fica diferente. Por isso que eu sempre compro pouco. Só explicando pra vocês. E quando congela e descongela, eu também vejo diferença. Eu não sei se é uma coisa minha. Que eu tenho o paladar muito aguçado. O cheiro muito aguçado. Tem gente que não sente diferença, mas eu sim. Aí eu comprei o leite, né? Que minha mãe queria. Fui lá comprar. Ela bebe muito bem leite com café. Ela adora, gente. Leite com café e tapioca de presunto e queijo. Com tomate. É o que ela gosta. Ah, comprei pão também na padaria. R$3,51 de pão. Comprei cinco pães. Comprei pouco. A gente tá evitando um pouco o pão por conta do glúten, né? A gente come mais tapioca. Mas eu falei, eu vou comprar. Porque às vezes dou um pedacinho para o cachorro. E eu adoro pão com ovo. E tem um monte de ovo ali, gente. Então, tem que usar, né? Os ovos. Um monte de ovo. Palavra feia. Temos muitos ovos ali. Então, a gente tem que usar. Vou abrir aqui para mostrar para vocês os remédios que eu fui pegar lá. Fui pegar na farmacinha do posto, né? Graças a Deus existe a farmacinha do posto. O médico não passou antibiótico, gente. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, meu Deus. Como que a pessoa faz uma cirurgia e não toma antibiótico? Minha amiga Leila, quando fez. As pessoas que eu conheço, sabe? Tomaram antibiótico. Eu liguei lá no hospital, né? Para perguntar. Porque eu não posso fazer nada sem a autorização de um médico, né? Não vou comprar antibiótico por conta, né? Aí eu fui lá e liguei. Eles falaram que só passam antibiótico em caso de infecção, gente. Caso de infecção. Então, ele passou só remédio para dor. Ele passou dipirona. Dipirona 500. E ibuprofeno. Foi o que ele passou. E eu não quero saber mais o que o médico, né, gente? Ele que entende das coisas lá. Ele que sabe, né? Então, eu achei estranho. Porque minhas amigas, quando fizeram, tomaram antibiótico, né? Então, foi isso. O médico da minha mãe é bem natureba. Então, o remédio que ela vai tomar, que ela está tomando desde ontem, já que já tinha em casa, é esse aqui. Já coloquei o leite para ferver. Minha mãe quer tomar um leitinho. Você quer que faça café, mãe? Mas pode tomar café? Ela quer café. Então, gente, agora o celular parou de travar. Vou guardar as coisas aqui. A carne que eu comprei aqui, carne bonita. Vou mostrar para a minha mãe. E aqui o remédio. Que é de microfeno e dipirona. Ah, mãe, ele falou que é para você tomar um grama. É para tomar dois comprimidos de dipirona. Na receita, está dois comprimidos por vez. É. Pode tomar dois. Pensa, um já está fazendo efeito para a minha mãe. A pessoa não toma remédio nunca na vida, gente. Ela vive através de chá, o chá aqui que eu fiz ontem. Tomou um monte de chá ontem, gente. Nem assim foi no banheiro. Tive que comprar um monte de remédio hoje. Com os curativos, tudo. Foi 150 reais de remédio. O chá não resolveu, gente. Tive que partir para o remédio. Então, gente, eu liguei lá perguntando sobre o antibiótico. Porque geralmente quem faz cirurgia toma antibiótico, né? Mas eles falaram que não passam. Eles estão evitando passar antibiótico. E é bom, né, gente? Antibiótico não faz bem para ninguém. Ficar tomando direto, né? Só quando precisa mesmo. Sueli! A minha mãe não gosta de ser feia, né? Fez cirurgia e está querendo arrumar o cabelo. Cadê o peito? Que hora que você vai tomar banho? Que você vai querer tomar banho? Tomar banho daqui a pouco. Vamos tomar café também. Hoje você vai tomar banho? Toma banho amanhã. Vai passar um leicinho. Eu não queria falar para o pessoal. Não estou querendo tomar banho, não. Ainda muito dói, muito. Tomar banho eu acho que amanhã. Se eu tiver pedido, acho que eu vou tomar banho na cama. Pode passar uma molhada. Verdade. Ó, gente. Raiz cedo, né? Eu comprei banana, laranja. Está aqui. E eu quero falar para vocês que o valente está deprimido, gente. Porque minha mãe não fala com ele. Cadê o valentinho? Deprimido, gente. Não quis sair. Está chateado. Porque minha mãe não quer falar com ele. Ele gosta tanto da minha mãe. Minha filha. Está deprimido, gente. Acredito? Já viu o cachorro ficar deprimido? Não sei. Não, o que eu vou fazer com esse cachorro? A mãe apareceu na janela hoje e tal. Eu não sei se foi bom ou foi mais ruim. Porque aí ele ficou mais chateado ainda. O que ele queria era pular nela, né? Lá quem está deprimido porque não entra dentro de casa mais, não pode. Então, gente. Eu dormi de exaustão, de cansaço essa noite. E eu agora de manhã. Fui editar o vídeo, gente. E dormi. Do nada. Falei, meu Deus do céu. Eu não tenho esse costume de dormir assim, de exaustão, sabe? Mas eu dormi. Eu sei que a mãe viu. Ela vai melhorar logo. Aí você vai ver ela, tá? Olha, gente. O dia está bem quente, mas está nublado. Quando eu acordei, eu pensei que fosse chover. Mas não choveu, não. E está calor. Muito calor, muito calor, muito calor. A moto está lá fora. Vou deixar lá fora. Vai que eu preciso ir lá resolver alguma coisa. Aí vou deixar lá fora. Ei, Pandora, o que é isso na sua pata, filha? Meu Deus do céu. Deve ter que estar atrás de comprar remédio para essa cachorra. Se está com algum problema de pele. Oi, filho. Pior que remédio para problema de pele é sim parque, né? Não tem outro negócio caro da bexiga. Mas depois eu penso nisso. Não pode esperar tanto, não. Mas eu vou pensar nisso depois. Não, 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 mas eu vou pensar nisso depois. Eu vou pensar nisso depois. Obrigado.